Olá, meu nome é Cíntia Pimentel, educadora de balé da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. E o vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho e experimentar um movimento do balé que se chama Assemblee Soutenie Antournã. O nome, o termo, ele é bastante cumprido, mas na verdade, mais do que um movimento, ele tem mais a ver com a qualidade desse movimento. Então, Assemblee do francês significa juntar, então a gente junta. Soutenie significa sustentar, então a gente vai sustentar e Antournã significa girar ou girando. Então, a gente vai juntar as pernas, sustentar as pernas e girá-las juntas. Vamos experimentar? Para explicar esse movimento, eu achei melhor colocar a câmera em baixa para que vocês possam ver melhor os meus pés, tá certo? O meu pé direito está com uma meia roxa e o meu pé esquerdo está com uma meia mais clarinha. Para diferenciar, para a gente poder entender melhor como que vai funcionar esse giro, tá certo? Vamos lá! Então, o Soutenie Antournã, a gente, lembrando, né, que é, eu vou assemblear, juntar, vou sustentar, vou juntar as minhas pernas, vou sustentar e vou girar. Vou trocar uma pela outra, vou trocar uma pela outra, quando eu giro, uma substitui a outra que fica na frente. Esse seria o Assemblee Soutenie, certo? Vou mostrar de lado, então eu junto, vou passar pela primeira posição e vou girar e vou descer. Para começar, a gente pode experimentar deixando os pés numa quarta posição, ao invés de deixar na terceira, eu deixo numa quarta posição, eu afasto eles um pouquinho e aí eu vou subir na meia ponta. Aqui, eu estou com peso no meio, nem estou com peso atrás, nem estou com peso na frente, estou com peso no meio. Agora, pra eu poder girar, eu vou precisar colocar o peso na frente, pra liberar a minha perna de trás, tá? E vou girar pro lado da perna de trás, vai passar pela posição aberta e eu continuo com o meu peso na perna, no pé roxo e cheguei do outro lado. E desci. Pro outro lado, a mesma coisa, eu subo na meia ponta, vou colocar o peso na perna da frente, minha meia clara, vou passar pela posição aberta, mas eu continuo com o peso na meia clara, na minha perna esquerda. E vou descer. Na posição fechada, eu estou na terceira posição, tá? Ou na quinta posição, e aí eu vou subir na meia ponta, vou juntar, tá? Vou juntar a perna da frente, vou fazer de lado, eu junto a da frente, passo o peso pra perna da frente, vou girar e continuo com o peso na meia roxa. A perna da frente, a perna da frente, que agora está atrás, mas o peso continua nela. E trago a perna da frente. E desci. Pro outro lado, eu subo, agora minha perna da frente é a meia clara, então eu vou passar o peso ali pra ela. Não muito, né, eu não preciso fazer isso, é um pouquinho, pra eu liberar a perna de trás, pra eu poder girar. Continuo com o peso na perna, na meia clara, e voltei e desci. Lembrando que pra descer, eu preciso abrir um pouquinho a perna da frente, né? Eu preciso abrir um pouquinho a perna da frente pra poder descer. Se eu não faço isso, acontece isso, ó. Tá? Esse aqui não pode acontecer. Então, pra eu descer, eu abro um pouquinho a perna da frente. Vou mostrar com a outra perna. Subir, abro um pouquinho a perna da frente. E, pra eu girar, é a mesma coisa. Eu preciso abrir um pouco, eu passo o peso pra frente. E aí, eu preciso abrir um pouquinho e rodar. Se eu não fizer isso, se eu simplesmente girar, vou mostrar de frente. Olha o que vai acontecer. Minha perna cruzou. E eu fiquei com a perna toda fechada. Tá vendo? Eu preciso abrir um pouquinho. Tá vendo? Abrir, passar por uma primeira posição. E voltar e cruzar. Se não, as minhas pernas vão ficar todas cruzadas. E não é isso que a gente quer. Se não, eu não chego lá na terceira ou na quinta posição. Subir, girei e desci. Juntei, abro um pouquinho, volto e desço. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o Assemble Soutenis en Tournant. Ou também, muita gente vai chamar ele só de Soutenis. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá pra experimentar bastante em casa. Não precisa de muito espaço. E espero vocês no próximo vídeo. E por mais времени. E se inscreve no nosso canal. E atas se inscreva no nosso canal. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL